Música Um homem foi preso com meia tonelada de maconha no município de Santo Antônio do Içá, interior do estado. Quem traz os detalhes é a repórter Meisha Piana. Isso mesmo Mariana, meia tonelada de maconha do tipo skunk foi apreendida durante uma operação do DENARC com a Secretaria de Inteligência. Todo esse material aqui estava em uma área de mata em Santo Antônio do Içá. No momento em que essa investigação amadureceu, nós deslocamos os policiais do DENARC e da CIA e conseguimos fazer, numa operação que durou 10 dias, a apreensão de droga em dois momentos. No primeiro momento fizemos a apreensão de 200 quilos na canoa, onde o Davi iria fazer a entrega dessa droga, mas nós batemos no banco de areia e ele conseguiu fugir pela mata, mas três dias depois nós capturamos ele e conseguimos chegar no restante do material que estava na zona rural do município, jogado por cima de canaranas de raízes. Uma área muito remota de difícil acesso. Doutor, muito obrigada pelas informações. O Davi Patrício vai ser indiciado por tráfico de drogas e após todos esses procedimentos aqui, será encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. O consumo de energia vai aumentar nesse verão amazônico. É quando muita gente passa a usar mais o ar-condicionado, por exemplo, mas segundo a concessionária não há risco de apagão. Isso não diminui a responsabilidade com o consumo, viu? Para evitar aumento no valor da conta, o jeito é economizar mesmo. Com a chegada do verão amazônico, as temperaturas vão lá para cima. O calor faz com que o consumo de energia aumente nas casas. E para algumas pessoas, é hora de ligar o sinal de alerta, para não pagar uma conta cara. Eu acordo 20 para as 6 da manhã, já desligando os bebedôs, a geladeira, porque eu não posso esquecer. E eu já tiro, desligo os ar-condicionado, tudo nas tomadas, que eu puxo tudo. De acordo com a Eletrobras Amazonas, outubro será o mês com o maior pico de gasto de energia deste ano, com 1.600 megawatts. No mesmo período do ano passado, foram gastos 1.414 megawatts. Ou seja, é esperado um aumento de 13% no consumo de energia. Não há riscos de apagão, segundo a concessionária, mas é bom ficar atento. Para o engenheiro Benjamin, o ar-condicionado é o grande vilão. Em uma residência, o percentual de consumo do ar-condicionado é em torno de 40%. O ideal é fazer a manutenção do ar-condicionado a cada seis meses. E como qualquer economia na conta, já é uma vantagem, então fique atento. Desligue os aparelhos da tomada quando não estiver usando e ao sair, apague a luz. É isso aí. E a campanha de vacinação contra o sarampo chegou às áreas indígenas aqui de Manaus. Hoje, crianças e adultos puderam ser vacinados em um local de invasão que surgiu há pouco tempo, mas é onde havia risco de transmissão da doença. Foi nessa área do Tarumã, onde vivem 1.200 famílias indígenas de várias etnias. A maioria veio do interior. Segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos indígenas que vivem nessa região da cidade ainda não tinha tomado a vacina, principalmente as crianças. Quando o sarampo bateu em nossas portas, a gente ficou até surpreso, até porque a gente faz muitos anos que não se ouvia mais falar tanto da situação dessa doença. Nesta terça-feira, as equipes de imunização estiveram na área. Adultos e crianças foram vacinados. Os indígenas têm uma prioridade porque se trata de um público prioritário, que eles têm uma área de difícil acesso à saúde, então eles são mais vulneráveis a determinadas doenças. A Carinha aproveitou para vacinar a Letícia, de só um ano. Eu procurei saber, né? Aí me falaram que estava tendo aqui, aí eu vim aqui. Já a Elisete Ticuna era a única na casa dela que ainda não havia tomado a vacina. Eu sinto mais protegida, eu estou alegre, graças a Deus eu já tomei minha vacina. A campanha de imunização continua. O dia D de vacinação na capital e no interior está marcado para 18 de agosto. Quando a gente não é vacinado, a gente está à mercê de todo tipo de doença. Essa semana, 43 novos casos de sarampo foram confirmados em Manaus. Agora, ao todo, são 562 casos da doença. Mais de 3 mil suspeitos aguardam exames. Lembrando que crianças de 6 meses até adultos de 49 anos devem tomar a vacina. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. E a gente se encontra amanhã ao vivo. Até lá. E a gente se encontra amanhã ao vivo.